Olá pessoal, aqui quem fala é Kairos Fênix e trago para vocês mais um vídeo no meu canal trazendo novidades de sobrevivencialismo, atualidade, polêmica e um pouco de humor durante meus conteúdos E agora eu quero discutir com vocês um tema bem interessante O porquê está preparado? E gostaria que todos participassem escrevendo seus comentários aqui embaixo no vídeo Então, vamos para a vinheta! O que seria a preparação hoje no dia a dia? Preparação seria você estar guardando algo que possa manter você ou a sua família precavidos de qualquer situação As preparações podem variar entre uma simples preparação de uma mochila para quando acontecer alguma coisa E você já pegar aquela mochila e zapar Até a estocagem de alimentos para grandes emergências Por exemplo, se caso ocorrer uma escassez de alimentos nos mercados A pessoa que se preparou para isso já tem alimentos guardados para esta situação Mas hoje, a questão de preparar não é só focar em uma situação dessa maneira Primeiramente, o que leva a pessoa a estar preparada hoje? Um dos principais motivos para as pessoas estarem se preparando ou família Seria alguns exemplos como Guerra, distúrbio público, escassez no mercado Ou alteração de um governo para outro quando existe um grande distúrbio e caos naquele governo atual Por exemplo, o Brasil Mas o que vai levar ainda as preparações das pessoas não é só um desses fatores Também um fator muito comum é quando a pessoa perde o seu emprego Ou aquela fonte de renda ao qual ela dependia muito para o seu sustento Não só desses tipos de situações que levem a pessoa para poder fazer a sua preparação Existe também o fator primário que também é o mais importante E muito comum entre muitas pessoas Que é o fator econômico Quando você guarda um certo alimento ou qualquer mantimento em sua residência Você deixando ele estocado por mais de um ano Depois desse período, você vai poder reaproveitá-lo novamente E ele vai estar mais barato do que o preço atual daquele mantimento Exemplo disso é o feijão Que a cada período ele tende a aumentar o seu valor Depois ele volta a cair Quando você utiliza esse feijão e guarda ele por um ano Esse feijão guardado ele vai custar até mesmo 50% ou menos do feijão atual que você tem no supermercado Dando assim uma grande rentabilidade para o seu bolso e uma grande economia Por isso, esse é um dos fatores bem importantes para estar sempre preparado Você vai poder sempre fazer a estocagem e utilizar esses estoques futuramente É um investimento que cada um faz Por isso, a questão de preparação hoje Ele não só foca em catástrofes ou qualquer coisa que leve a um grande distúrbio da sociedade Mas também ele é um fator importante para a economia para cada família Estar preparado hoje é você se sentir mais liberdade É ser mais independente do sistema Quanto mais você comprar ou necessitar de algo que esteja dentro do sistema Mais dependente você vai ficar Por isso, preparadores ou pessoas que se preparam Guardam mantimentos ou qualquer outro fator que necessite Não precisar mais do sistema Você vai sentir uma liberdade ainda bem melhor Mas lembrando que esse fator de preparação Não é para pessoas que procuram sobrevidencialismo Mas também é a responsabilidade de cada um As pessoas têm que procurar saber Que depender de governo não vai te garantir segurança Só vai te prender ainda muito mais neste sistema Você tem que ser mais livre e ficar menos dependente Ser preparador também É ser menos dependente de um sistema Que quer fazer com que você seja apenas uma engrenagem Nesta máquina que todo mundo participa Não é querer incentivar a um tipo de revolução Que para mim revolução é uma grande mentira Mas a revolução de verdade começa dentro de cada um Se quer realmente se sentir mais liberdade Mais independente de si Comece a fazer uma organização do seu orçamento De seus mantimentos Para que possa estar menos dependente daquela economia E também você vai sair economizando bastante Por isso, essa é a minha ideia Que eu passo para vocês Eu gostaria muito que vocês compartilhassem a ideia de vocês Façam uma discussão Escrevam aqui embaixo no vídeo Para saber da ideia de vocês Vamos trocar a ideia de cada um Quanto mais comentários vamos compartilhar Melhor vamos trocar essas ideias de preparações Por isso, se você gostou Dê aquele joinha básico E compartilhe este vídeo Um forte abraço para todos E até a próxima E até a próxima